Olá, este é o terceiro vídeo da websérie Estratégia e Inovação em Startup. Eu sou o professor Eros Augusto, autor do livro Estratégias de Inovação para o Desenvolvimento de Mercado, um estudo em Startup. Se você não viu os primeiros vídeos, eu sugiro você clicar aqui para acessar os vídeos anteriores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre inovação, que é um dos construtos do meu livro. A inovação é um tema fundamental e hoje em dia ele é muito falado nas empresas, escolas de negócio, consultorias. E por que a inovação é tão importante para as empresas? Porque por meio da inovação, que a empresa consegue ter uma vantagem, consegue lançar um produto diferenciado, consegue ter um processo que elimine custos de sua produção ou do manuseio, da comercialização do seu produto. Então a inovação realmente é fonte de vantagem competitiva nas empresas. E um dos autores que eu trago no livro é o Joseph Schumpeter, um economista que no começo do século XX, ele escreveu sobre capitalismo e também sobre a inovação, sobre o papel do empreendedor como catalisador da economia. E um conceito muito importante dele é a destruição criativa, que ele falava que para se criar algo novo, é preciso abandonar as crenças do passado. Além desse autor que é considerado um dos pais do estudo da inovação, também eu trago grandes autores como Hotwell, como Tid Besan, que trouxeram o processo da inovação, as etapas e os tipos de inovação existentes no ambiente corporativo. Um outro conceito muito importante que está no livro é o da inovação de valor de Kim e Malborn, que são os autores do livro A Estratégia do Oceano Azul. Esses autores também conectam os temas de estratégia e inovação. E eles falam da importância da estratégia criar um valor para a organização. Um outro autor importante é Clayton Christensen, que trouxe o conceito da inovação disruptiva, que muito se fala hoje de disrupção, mas na verdade é importante a gente entender que a inovação tem níveis diferentes. A disrupção é aquele nível onde ela quebra paradigmas, ela realmente cria algo novo. Hoje muita gente fala da disrupção, mas o que poucos fazem é conectar esse tema com os conceitos de Schumpeter, da destruição criativa, pois eles possuem muita semelhança. Um outro ponto interessante, o meu livro faz essa conexão, esse apanhado histórico dos conceitos de inovação para entendermos como que a inovação está vinculada à estratégia e como ela é aplicada nas startups. Tid e Bessam também comentam que a inovação é um processo contínuo, o qual deve ser sistematizado, organizado e gerenciado para a captura de valor. Então a inovação não é algo que você tem, a empresa se acha criativa e confunde-se com inovação. A inovação são processos que existem por meios de etapas, de uma verificação, de uma metodologia. E isso, no meu livro, eu trago com mais detalhes como que as empresas utilizam essa metodologia para ser mais inovadoras. No próximo vídeo, eu falarei sobre a criação de mercado, esses conceitos que estão vinculados à estratégia de inovação e qual o impacto deles na criação de um novo mercado. Até a próxima!